Tá preparada, meu amor? Tá preparada? Hoje vem com o ranking das paletas testadas em 2022, tá? 2022, se eu não me engano, foram 18 paletinhas testadas, tô com elas aqui separadas, foram 19. Só que duas são da mesma família e eu incluí numa mesma classificação. E tu tá preparada? Tu quer saber de quem é o último lugar, de quem é o primeiro lugar das paletas que eu testei em 2022? Lembrando que aqui só tem paletas de olhos, tá? Se vocês quiserem que eu traga paleta de face, vocês comentem aí. Mas aqui eu só tenho paleta de olhos. Ano passado foi um bom ano pra paleta de face, eu também testei muita coisa. Quem sabe, se vocês só listarem, pedirem, comentarem bastante, eu também trago esse vídeo aqui. Mas vamos começar a ter as paletas de olhos, que assim, de olhos que eu amo, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada por paletas de sombras. Tem muitos aceitos, alguns erros, mas vou mostrar tudo pra vocês agora. Começando o 18º lugar, que pra mim foi uma decepção, mas eu não desapeguei porque eu preciso testar mais ainda, mas assim, o primeiro uso foi uma decepção, é a Dream Lilac de Ruby Rose. Eu comprei uma verdinha também, que é a Mint, que eu não testei, testei só essa daqui. E gente, os brilhos são muito fraquinhos, as cintilantes também, tudo bem, que vale pro pastel e tudo mais. Mas eu acho que pra mim é a pior paleta de Ruby Rose que eu já testei na minha vida, desde os primórdios da Ruby Rose, tá? Não gostei dessa paleta, mas assim, a embalagem é linda, as sombras são bonitas. Quero usar mais vezes, mas minha primeira impressão não foi boa. Deixa eu só dizer que nos lábios hoje eu tô usando o batom da Sephora Lip Lush, que é maravilhoso, tem uma textura diferenciada, e o tom que eu tenho é o tom 2, tá? Seguindo o baile, vou falar da paleta Bon Voyage de Playboy. Ela está no 17º lugar de hoje, ela tem sombras lindas, mas eu sinto que, o que que acontece com essa paleta? As cores ficam muito iguais quando a gente põe nos olhos. A outra coisa que eu sinto é que eu meio que deixei ela de lado, porque não era bem essa paleta que eu queria, dessas paletas emborrachadas. Eu queria uma outra, só que como eu não consegui, eu acabei comprando essa. Não é ruim, pigmenta, mas como eu disse, não consigo fazer o tom sobre tom. Os glitters eu geralmente não uso, mas assim, não foi uma paleta que eu amei, por isso ela tá no 17º lugar. No 16º, Louis Ansi com a Baby God's Peach. Gente, foi uma paleta que eu quis muito, porque, nossa, o cheirinho dela é muito gostosinho. Mas ela quase não pigmenta, ela pigmenta bem pouquinho, assim, comparado, lógico, com as outras paletas que eu tenho aqui. Então, assim, não foi ódio, mas também não virou amor, tá? Tem um produtinho aqui que dá pra você usar como iluminador também, mas como sombra. Não sei, eu sinto que eu esperava um pouco mais, já que a Louis Ansi vinha de uma escala de paletas muito boas. Sim, gente. No 15º lugar, BT Marble. Sim, gente, Bruna Tavares. Ela tá numa colocação péssima, por quê? Porque os tons são muito frios, só por isso. Apesar de que esse dourado é incrível, esse outro tom aqui é incrível, mas ela é muito fria pra mim, eu sou uma pessoa dos tons quentes. Notem que eu sou uma pessoa dos tons quentes. Mas, assim, eu não queria deixar de ter essa paleta na minha coleção, porque a qualidade das sombras é muito boa, sim. Esses dois tons aqui eu consigo usar muito. Até esse tom de marrom aqui eu ainda consigo chegar mais próximo. Mas esses três tons aqui, pra mim, esse tom aqui do meio, esse segundo tom mate, podia ser um outro tom, um tom um pouco mais rosado. Por mais que fosse frio, mas mais rosado, que pra mim daria mais certo. Mas eu sei que vem com toda a proposta aqui do Marble e tudo mais. Mas, não sei, pra mim, é uma paleta boa, no quesito pigmentação, textura, mas os tons frios não são tons que me agradam tanto. Se eu não me engano, o décimo quarto lugar, e ela só está nessa posição porque ela foi a última paleta testada. E é a Metaverse de Dona Bianca Andrade Compaio. A paleta Pink Metaverse. Gente, que paleta linda! Eu fiz uma make com esse roxo, pro final do ano. Tem vídeo aqui no canal. Ih, gente, que coisa linda! Que cintilante, bonito! Quero testar, testar não, quero usar muito mais essa paleta em 2023. Quero usar muito esse timãozão, esse tom mais vermelho. Quero usar demais essa paleta. Porque assim, eu amei, amei mesmo essa paleta de boca rosa. Não foi barata, mas amei. Acho que é décimo terceiro lugar, já estou perdida, mas estou indo de trás pra frente, tá? Ficou uma paletinha que eu queria muito, uma paleta da marca. Mas assim, eu acho que eu esperava um pouco mais. Estou falando da Glam Ride, Glam Ride de Colourpop. É uma paleta bonita, tons rosados que vocês sabem que eu amo, mas ela também tem aqui uns tons mais fechados pro frio. E real, oficial, gente. Expectativa não é legal. Porque a gente cria uma expectativa na cabeça da gente e quando não é tudo aquilo, a gente fica frustrada. E foi basicamente isso. Eu tinha uma sensação que, tipo, ia ser uau, que eu quase não ia precisar ir na sombra. E não é assim. É uma paleta boa, mas que tem sombras que pigmentam mais que outras. E não é nada demais. Tipo, é uma paleta de sombra bacana, gringa, mas que não era uma loucura que eu criei na minha cabeça, tá? Então, só por isso ela tá neste lugar aí. Depois disso, vamos falar de Honey Fun, de Ruby Rose. Ruby Rose lançou muitas paletas. Essa daqui, se eu estou nesse lugar, porque eu sinto que eu usei pouco a ela. Lá também tem esses dois tons aqui que eu considero os mais frios do que mais quentes. É inspiradinha em paletinhas da Ruda Beauty, mas pigmenta bem, tá? Ela ficou nessa colocação, mas tem outras de Ruby Rose aqui. Que ficaram em colocações melhores, então, assim, eu já me perdi. Deixa eu contar aqui de novo pra saber em qual colocação que a gente tá. Em 11º lugar, Anastasia, Anastasia, com a Soft Glam 2. E por que ela está neste lugar também, gente? Porque ela é um pouco mais fria, mas, tipo, ela já passou na frente da Colopop, que tons rosados. Essa daqui tem tons, assim, bem coringas. É lindíssima. Eu consegui usar ela algumas vezes esse ano. Esses tons cintilantes são diferenciadíssimos. Tem uma nova bebê, assim, da Anastasia, que é muito mais mepab, é mais quentinha, tem tons mais rosados. Já quero. Sei que vou ter que segurar a minha emoção aí, vou ter que aguentar. Porque eu não vou conseguir comprar ela por agora, mas, assim, eu quero bastante. Dá pra ser bem democrática com essa paleta, mesmo ela sendo mais fria. Décimo primeiro lugar pra ela. Décimo lugar vai pra duas paletinhas aí de marcas baratinhas. Irmãzinhas. Estou falando de SP Colors. Versão A e versão B, gente. Esfumam bem. Esse é tons mais frios, mas ali, ó, tons rosadinhos mais frios. Amo tons rosados. Essa já é mais quentinha. A versão B é muito mais quentinha. Tem glita, tem cintilante, tem mate, pigmenta bem. São maravilhosas. Tanto a mais fria quanto a mais quente. É sobre isso. É sobre ser cores que, apesar de serem frias, eu consigo casar no meu tom de pele que puxa mais pro quente, sabe? Então, pra mim, tá aí nesse décimo lugar. Isso que é isso. Nono lugar, Ruby Rose, novamente. Dessa vez com a Space Shop. Uma paleta bem neutrinha, gente, mas que pigmenta bem. Esses cintilantes que são sensacionais. Como sempre, as sombras cintilantes da marca, assim, dando de pau. E muita sombra por aí. Maravilhosas. Amei essa paletina compacta pra levar em viagem acrílica. Lindíssima. Acho que é o oitavo lugar, né, gente? Oitavo lugar Melted Gold de Make Video Boticário. Esse sexteto aqui. Que é incrível. Bem quente. Tem esse tom de marrom, um tom mais avermelhado. São quatro tons cintilantes. Sendo que esses três aqui, eles são aquela sombra como a da paleta da Bruna, da Marvel. Bem assim, folhada. Esse aqui já é menos folhado, é mais cintilantezinho mesmo. Pigmenta muito, tem uma espelha compacta, assim, pra festa. Sensacional. Sétimo lugar, Ruby Rose de novo, meu amor. Olha só, Ruby Rose com Mystic Glow. Essa paleta é muito boa, muito pigmentada. Tem diversas texturas. Esse tom aqui, gente, acho que é esse tom aqui, dá uma cintilância tão diferenciada, tão bonita. Pretendo usar muito mais essa paleta em 2023, porque eu usei pouco. Eu quero trazer muito mais as minhas paletas queridinhas aqui em 2023. Já não sei mais em que lugar a gente tá. Sexto lugar. E vai ser com também uma das últimas testadas aí, Larissa Manoela pra Oceane, gente. E eu basicamente usei dois tons nessa paleta e fiquei apaixonada. Porque este tom aqui, de borboleta, que é esse lilás. Que coisa linda. Nossa, amei. É um tom muito lúdico, muito bonito. Outra aí que com certeza virou queridinha, porque a Oceane acerta muito nas fórmulas. A sombra mate pigmenta muito. Então, mais uma queridíssima. A embalagem é compacta, é bonita. Quinto lugar, Ruby Rose de novo, meus amores. Ela entrou no nosso top 5. E dessa vez com a Soft Nude, que foi uma sombra que eu demorei pra caramba pra ter. Mas que assim, que maravilhosas. Que textura, que pigmentação. Realmente, demorei, mas comprei aí. Primeiro eu demorei porque sempre dá-me falta. Depois veio a Mystic Glow. Comprei a Mystic Glow. Disse, então eu não vou comprar. Só que ela tem tons bem diferentes da Mystic Glow. Deixa eu mostrar pra vocês. Mystic Glow tem muito marrom. Ela já tem aí tons mais rosados. Tem aqui uns tons frios também. Mystic Glow é bem mais quentinha, eu acho, pelo menos. Então, assim... Então, assim... Maravilhosas. Meu quarto lugar, mais uma baratinha, gente. City Girls com a paleta Love is in the air. Minha versão é a versão B. E eu usei bastante essa paletinha esse ano. Por conta desses tons de rosa. Ela é muito bonita. Tem esse violeta aqui também, que é lindo. Tem uns tons bem diferenciados. Quero usar este verde neste próximo ano. Usei cintilantes dela. Usei mates. Pigmenta muito bem. Tem este mega espelho. Olha. Incrível. Pasmem. Meu top 3 são de blogueiras. Sim. São de blogueiras, não podia ser diferente. Vou começar com o meu terceiro lugar. Nina Secrets com a paleta Crystal. Olha só. Essa paleta aqui, que linda que ela é, gente. Ela é linda. Ela tá no terceiro lugar só porque eu usei menos ela do que eu usei as outras. Porque talvez se eu tivesse usado mais ela, talvez ela estivesse aí entre o primeiro e o segundo lugar até. Mas como eu usei menos ela do que eu usei as outras duas que estão aqui, ela entrou no terceiro lugar. Mas pigmenta demais. As sombras cintilantes são sensacionais. Ela é muito versátil porque de primeira disse, nossa, nada combina aí. Mas sim, gente, combina. Você consegue fazer, assim, makes maravilhosas. Segundo lugar. Fran me ganhou demais com os produtos dela, gente. Nossa, uma das sombras acabou de soltar. Preciso colar. Me ganhou demais. Olha essa seleção de cores. Olha essa paleta primeiro. Parece as paletas da Dior. Olha essa seleção de cores. Tem um primer. Tem marrom opaco. Tem preto. Que eu basicamente não uso preto, mas tem preto se precisar. Tem aqui esse tom de marsala de... Marrom, não. Que é um marrom... Perdão. Um rosa retrô. Um rosa antigo. Tem aqui um tom rosado, mas claro. Tem um cintilante rosado. Tem um dourado. Tem um... Bronza avermelhado. Tem um dourado acobreado. Ela é perfeita. Amo essa paleta. Pra gente finalizar, não podia ser diferente. Estou falando de... Bruna Tavares. E estou falando de... BT Peony Palette. Disparado hoje a minha paleta favorita de Bruna Tavares. Já muito usada. Sobretudo se eu comprar a Red Rose, que foi a segunda lançada. Olha... Essa escala de cores. Até os tons marrons, quando esfumados, vão ficando mais rosados. Realmente, foi uma paleta que vem com tudo aí pro rosado. Eu amo a Sombra Power. Que é esse tom aqui. Que é com glitters rosados. A Magic também é lindíssima. Que é esse tom dourado. Mas assim... A Sombra Flower... É sensacional. É sensacional. Então, eu usei muito essa paleta esse ano. Dentre todas as que eu mostrei aqui das testadas. O primeiro lugar tinha que ser dela. Não podia ser de outra paleta. BT Peony Palette. É a minha... Queridíssima. De 2023. Tá? Oh... Perdão. De 2022. É porque a gente já tá em 2023. É a pessoa já tá ok. Perde na Iasa Tribeira. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não tá inscrito, é inscrita. Que assim... Eu vou gostar bastante de te ter aqui comigo. De ver você acompanhando o crescimento. E aí, está ajudando no crescimento desse canal. Muitíssimo obrigada por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo. Um super e mega big beijo. Amo muito, muito vocês. Minha gratidão. E... Tchau! Tchau!